Música Ontem à tarde o Internacional recebeu o Corinthians no estádio Beira Rio. Há oito jogos sem vencer e precisando da vitória, mais uma vez o Colorado acabou saindo de campo derrotado. O que gerou a demissão do vice-presidente de futebol e também protestos da torcida. O que começou bonito acabou com cenas lamentáveis. O Internacional entrou em campo mais do que nunca precisando vencer. Só que do outro lado tinha o Corinthians e foi a equipe do técnico Cristóvão Borges que começou assustando. Mesmo jogando em casa o Colorado não parecia estar à vontade. No final do primeiro tempo o Timão balançou as redes. O camisa 7 Elias empurrou a bola para as redes no canto direito de Marcelo Lomba. 1 a 0 para o Corinthians. Tivemos um jogo com muita dificuldade, enfrentamos um time que está jogando há muito tempo junto, um time que se conhece bastante. Fizemos algumas coisas no treinamento, mas elas não aconteceram, principalmente a marcação de pressão. Trabalhamos bem isso, mas elas não aconteceram. O que também é comum num time que está sem segurança. E a gente está tentando dar essa segurança para eles. O Internacional agora soma nove partidas sem saber o que é vencer. A série de derrotas resultou na demissão do vice-presidente de futebol, Carlos Pellegrini. E em protestos da torcida contra diversos dirigentes e jogadores do clube. Vergonha! Tive que ser vergonha! Nesse momento eu assumo plenamente a função também de vice-presidente de futebol, responsável que sou pelo clube. Depois eu vou ver como é que vamos fazer. O protesto durou mais de uma hora. Vidros do entorno do estádio foram quebrados e pedras foram arremessadas. Depois de nove partidas, o Colorado está a apenas três pontos da zona de rebaixamento. O Colorado não precisa de você! O Colorado não precisa de você!